Equipa Maubala está com a equipa NACADA 2 a 1 e está com a continuação de Copa Unidade Especial Polícia de Narejo em Rua, Rua no Recém Rua. Equipa Maubala está com a equipa NACADA 1 e está com a primeira parte contra-ataque, mas não está com pressão para mal. O jogador da equipa Rua continua com a equipa atrativa e o meu campo, e o adepto também está assistindo a equipa NACADA. O jogador da equipa Rua está com a equipa aberta e a força, e a equipa está com a ambição, e o adepto também está com a equipa NACADA. O jogador da equipa Rua começa a tendência, onde a equipa Rua continua com a contra-ataque para mal, e a minuto, a minuto, a equipa NACADA lidera o gol da equipa NACADA, e a guarda-rede está com a bola de falta, e muda o score 1 a 0. O resultado 1 a 0, o jogador da equipa Rua começa a haluação contra-ataque para mal, e a equipa Rua continua com a oportunidade para a equipa Rua, e a lidera o gol da equipa Rua, e termina o jogo da primeira parte da mata. O jogador da equipa Rua continua com a pressão para mal, e a equipa Rua continua com a pressão para mal, e a equipa NACADA mora com a vontade, e o adepto também está com a oportunidade para conseguir o gol da equipa Rua, e a equipa Rua muda o score 1 a 1. O jogador da equipa Rua continua com a pressão para a equipa Rua, e a equipa Rua continua com a pressão para a equipa NACADA. Molo Kato termina o jogo da segunda parte, a equipa MAUBAL aumenta o gol do IDAM, e o jogo da segunda parte remata. O resultado é o resultado da equipa MAUBAL, e o jogador da equipa Rua, e o score 2 a 1. David Gonçalves, GEMEN O que eu織